Galera, você que quer ter um macon de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de baseball, de luxo. Fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo. Chama macaretop, Xbox da antiga geração. Beleza? Aqui vem o Marcão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapaziada do YouTube, beleza? Estamos com mais no vídeo do canal Marcão Gamer. Galera, no vídeo de hoje vou estar ensinando pra vocês, mostrando né, como fazer carros com estampa, estampa não é, com, com, fala galera, com mergers ocultos, com coisas ocultas, que não sai do veículo, beleza? Como vocês podem ver, essa compra eu comprei lá zero, eu comprei a da loja, tá galera? Vocês estão vendo ali, que ela tá com uma prancha em cima, né? Eu tô numa sessão de amigos com o meu parceiro Luca, beleza? O que eu vou precisar pra fazer o glitch galera? O veículo que eu vou usar pra estar fazendo esse glitch aqui, fechou? É muito especial, qualquer uma dessa aqui rapaziada, qualquer fórmula 1 dessa aqui dá certo, beleza? O que eu vou usar essa BR8, custa 3 milhões cada uma, tá galera? 3 milhões cada uma, é caro pra caramba, pra caramba, é fácil pegar no GES2F do amigo, ou se não também galera, outra opção pra vocês também, que é muito mais barato, que funciona do mesmo jeito, beleza? Nenhuma coisa que a Fórmula 1, ele funciona do mesmo jeito, beleza? Que é esse aqui ó, Benefactor Panto, 85 mil dólares, beleza? Muito baratinho mesmo galerinha, então pega esse aqui também, que compensa do mesmo jeito galerinha, qualquer jeito vai dar certo isso aqui, fechou? Vai dar certo do mesmo jeito, Pera aí, o veículo que eu vou usar nesse glitch aqui pra fazer mod, fechou? Um, dois veículos que eu vou usar pra fazer mod, essa aqui ó, a BF Surfer, fechou? Custa 11 mil dólares só, muito baratinho mesmo galerinha, fica um top mod, compra ela, faz o glitch pra vocês verem. Pera aí, como vocês podem ver, a minha Kombi aqui tá com a prancha em cima, se eu passar a tonagem de um outro carro normal, sem ser a Fórmula 1, ou o Panto pra ela, ela vai perder essa, essa prancha, vamos lá então galerinha, por isso que eu faço a tonagem, ou da, vamos pedir o carro aqui ó, e vamos entrar dentro do evento, por isso que eu faço a tonagem, ou da Fórmula 1, qualquer uma, ou do Perder Factor Panto, beleza? A gente passando a tonagem de um deles, do carro pra essa Kombi, vai manter a prancha em cima da Kombi, beleza? Que é um item raro, mais ou menos raro no jogo, fechou? Eu tô matando meu amigo, pra ser incrível, mas tá bom. Chegou aqui dentro do evento rapaziada, vamos pedir nossa, a nossa Fórmula 1 da galera, nossa BR8, no meu caso é BR8, pode ser BR4, ADR1, qualquer Fórmula 1, fechou? Se carro você pegar e não tiver mod, passa o mod pra ela primeiro, fechou? Passa o mod pra ela primeiro, depois faz o Switch aqui, igual o Switch, tem que fazer o mod primeiro, pra depois passar pro outro carro, fechou? Pera aí, aqui tá minha BR8 aqui ó, vamos ver, aqui ó galerinha, tá aqui minha Fórmula 1, fechou? Não ligou pra estampa, a estampa que tá nela, fui testar o negócio deu errado galerinha, mas não precisa de estampa não tá, a mídia tá 100%, mostra galera. Galerinha, aqui, vamos esperar o amigo chamar o caso que quer fazer também, o amigo chamou o carro, ele avisa eu, já avisou já, demonstração, em vez de carro LLS ó, em vez de carro LLS, vem aqui, vamos chamar a disparada, ou você ou o amigo, colocando que vai dar certo galera. Chamou a disparada, o amigo vai aceitar, ou você né, vai aceitar o convite, olha ó, e vamos esperar aquele tempo de 20 segundos acabar, acabando o tempo, vai dar uma aceleradinha aqui galera, porque esperar 20 segundos também é fácil, chegou o tempo, acabou o tempo aqui ó, na tela preta aqui, vamos lá, tranquilo, vai sair a disparada normal galerinha, normalzinho, iniciou a disparada, vamos lá então, é Xbox, aperta Y até o final, PS4, Diângulo até o final, ok, apertou, vai renascer aqui, renasceu, beleza, abre o celular, vai em contatos, e vamos ligar para o nosso seguro rapazes, a maior mutual seguro, fechou, vamos lá então galerinha, vamos tranquilo, tranquilo e calmo, que a aveia aberta, ai, não que a aveia fama não galera, calma aí, segura entendeu, deixa aberta ali ó, Surfer, que é a nossa Kombi, deixa aberta, deixa aqui nessa página aqui, vamos cair na água, quando a tela começar a ficar cinza, vocês vão confirmar com A ou com X, beleza, aqui ó, vou ver se eu acertei ó, começou a ficar cinza, eu confirmei no alerta ali da Surfer, beleza, da Kombi, vamos ver se deu certo aí galera, deu certo, o que eu falei para vocês, viu, se caso aqui, eu passasse a tunagem de outro carro normal, sem ser o Panto ou a F1, ela ia ficando do mesmo jeito o mod, mas a prancha não ia estar negra rapaziada, ela ia perder a prancha, e não ia ficar muito legal né galinha, o legal é ficar com a prancha em cima né galinha, é o top, é o que fica, muito topzera mesmo, ou você pode passar de qualquer F1, ou do BNF Panto, que é o mais garantido né galinha, o mais barato também né, 85 mil dólares, para 3 milhões, é uma grande diferença, para salvar, vamos ir qualquer a Santos da cidade, para estar salvando nossos veículos, beleza, vou dar uma acelerada aqui, que é meio longinha a Santos aqui, ligando lá no Santos, eu volto com vocês, vamos lá então, Ligando na noção rapaziada, vamos esperar o amigo aqui ó, o amigo quer ver a Kombi nossa também, ver como ficou, aí o amigo chegou galerinha, agora é o seguinte, ou você ou o amigo, vão sair da disparada, beleza, então eles trazem as missãozinha azul lá, ou você ou o amigo, qualquer um dos dois, beleza, vamos dar uma espera aqui, o amigo falou que vai sair da missão então galerinha, vamos esperar aqui ó, jogo pausado ó, tá saindo já, jogo cruão, ali ó, fina disparada, não jogadores suficientes na sessão, beleza, pronto rapaziada, agora a gente já pode estar salvando nossa Kombi ou nosso veículo que a gente tá fazendo, Galerinha, nesse, se você quiser fazer no caso, aquele caminhão Dune, vamos fazer qualquer modificação aqui ó, consertar, fazer qualquer modificação, neste método aqui, não dá para fazer o Dune, dá para fazer ou não dá para salvar, então não adianta né, fazer e não dá para salvar, não adianta nada, qual método que vocês vão fazer, aquele método ali rapaziada, de fazer o Terrorbyte mod, que eu postei esses dias atrás, Cart to Terrorbyte, beleza, naquele método lá rapaziada, fazer o Dune também, e salvar, do mesmo jeito, igualzinho o vídeo, vou deixar o vídeo na descrição do vídeo, vou deixar o vídeo, o link do vídeo na descrição do vídeo, Galerinha, devolvi a compra lá, e já chamei outro veículo já, aonde encontra esse veículo, lá na praia rapaziada, lá na praia, você vai encontrar um, algumas pessoas andando com esse carrinho, você encontra esse carrinho aqui, o Playstation Salva Vidas, coloca na garagem, coloca o seguro nele e pronto rapaziada, já está com você, já está vendo essa prancha aí, aquela caixa lá atrás, fica a mesma coisa como rapaziada, é raro, se você passa da, é tipo, de outro Cadu Fusca para ele, ele vai perder, ele vai pegar o molho, mas vai perder a caixa, vai perder a pranchinha na frente, aonde se você passa da F1, ou da, do Panto, explodir o veículo, beleza rapaziada, explodir, é passar do Panto, ou da F1, é continuar com a prancha, a caixa lá atrás, beleza, então são os itens raros do jogo, que continua, no carro, se você passar desses veículos, se você passar, por exemplo, de um Fusca, ou de uma compra ele, ele vai pegar o molho normal, mas vai perder os itens raros dele, ok? Vamos lá então, chegou aqui dentro, vou dar uma aceleradinha aqui também rapaziada, é a mesma coisa, chegou aqui dentro, chama a F1, ouvido amigo para disparado, é a mesma coisa, dá uma acelerada aqui, senão fica muito chato o vídeo, beleza? Mas a mesma coisa duas vezes, não é fácil também né galera, a mesma coisa duas vezes, é tenso demais, rapaziada, a bergunte chegou aqui, já vou chamar o amigo para disparada agora, o amigo vai aceitar, vou escutando uma super acelerada agora, tá galera? Mesma coisa que a gente fez no começo do vídeo, mesma coisinha, vai chamar para disparada, esperar acabar o tempo, vai iniciar a disparada, vamos acertar o carro, beleza? Vai acabar o tempo, tá ó, 4, 3, 2, 1, 0, bora e bora rapaziada! Aperto aqui ó, nasceu de novo na sessão, beleza, vem aqui agora ó, levanta o celular, contatos e vamos ligar novamente para o nosso maior virtual seguro rapaziada! Vamos lá então, travei aqui de novo, mesmo lugar, vambora tranquilo, atendeu, deixa aberto aqui, ele salva vidas, vamos cair na água com a Fórmula 1 agora, de novo né, vamos ficar assim da tela ó, a tela ficou cinza de aperta ó, cinza de aperta, confirmou beleza! Vamos ver se deu certo agora galerinha, se continua com a caixa com a pranchinha, vamos lá! Perfeito rapaziada, olha lá ó, continua com a caixa, continua com a prancha, beleza? Se carro você passasse de um Fusca, ou de uma Kombi, ou de outro carro normal, ele ia pegar um monte de normal galerinha, mas essa caixinha de trás, essa pranchinha da frente, não ia continuar, ia sumir tudo, beleza? Então você tem que passar da F1, ou do Panto, se você quiser continuar com esse negócio, se você não quiser, vai trabalhar com outro veículo normal, ok? Galerinha, vamos novamente para a nossa Los Santos, para estar salvando nosso veículo, quase 100% salvo, tranquilão? Vamos lá então galera, vou dar uma acelerada, vim cá, quando chegar na Los Santos eu volto com vocês, beleza? Vamos lá então salvar o veículo então rapaziada, top, bora! Chegando aqui na Los Santos rapaziada, o que a gente vai fazer agora? O amigo vai sair da missão que ele falou pra mim já, vai ser disparada, ou você ou o amigo, ok? Ok, nos dois acertam bem, o amigo vai sair do que ele falou ali ó, esperar o amigo sair então, tranquilo, pegando as manhas do glitch ainda, logo está profissional já, vambora! Ali rapaz, o fim da disparada, não, eu não esqueci na sessão, Os Santos abriu, vamos aqui ó, Nakazaki, Brazor, salva vidas, off-road, beleza! Tico aqui rapaziada, conserta o veículo, tinha que consertar né? E faz qualquer modificação no veículo, desde que não tire um monte do veículo, beleza? Multiplicou a habilidade aqui, pronto rapaziada! Mas o veículo 100% salvo ali ó, dá um zoom pra vocês, é top demais esse carro rapaziada, isso é louco! Quem quiser, for do Xbox, quem quiser pegar esses veículos comigo, da antiga geração, só deixar a tag no comentário fixado, e falar eu quero! Então quem quiser, só chamar eu e o Xbox One da antiga geração da galera, Xbox One, que eu passo pra vocês de graça, beleza? Passo pra vocês tranquilo, esses dois carros, mais carros que vocês quiserem, beleza? Só chamar que a gente está passando pra vocês, fechou? Então é isso rapaziada, se você gostou do vídeo, rebeira o botão de like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, e muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui! Muito obrigado mesmo rapaziada, espero que você tenha curtido o vídeo, qualquer dúvida, Escreve no comentário, escreve no comentário pra mim que eu fiz pra vocês! E quem quiser esse carro, só deixar nos comentários a tag, quem for do Xbox One da antiga geração, só chamar eu, que eu passo pra vocês, beleza? Não precisa passar nem o carro rapaziada, só chamar que a gente passa pra vocês o carro, beleza? Então é isso rapaziada, até o próximo vídeo, tamo junto com a galinha, tchau obrigado, até o próximo, tchau tchau galera!